A maior novidade do mundo futebol está fora dos gramados. Eu vou mostrar agora para você mais um super lançamento da Companhia Atlética aqui no Namoral. E a Companhia Atlética inova mais uma vez trazendo agora a preparação física do futebol, movimentos do futebol, ou seja, Davi, futebol fora do estádio, mas dentro da academia. É uma super aula que eu acho que os homens e as mulheres, todo mundo vai gostar muito, afinal, é preparado pelo Carlinhos Neves e junto com o Raí. Me conta um pouquinho mais, o que o pessoal aprende aqui? Então, Leandro, essa aula implantada com o projeto com o Carlinhos Neves, que hoje é o nosso preparador físico da seleção brasileira, e com o Raí, ex-atleta da seleção, São Paulo, um grande ídolo que o esporte tem, incorporaram na Companhia Atlética a preparação física que o jogador de futebol utiliza nos seus treinamentos durante a semana, incorporado na academia. O que seria esses fundamentos? Trabalhos com passe, recepção, trabalhos de força, com cinturão elástico, trabalhos em circuito, tudo para motivar os alunos e ter um foco aí, que é a interação social, um foco de fortalecimento de membros inferiores, que trabalha muita coxa, panturrilha, todos esses músculos que são utilizados de preferência na aula. É uma aula muito motivante, divertida, então acaba pegando um público que está cansado de fazer sempre as mesmas aulas, fazer sempre o mesmo tipo de exercício, né? Acho que a gente vai conseguir angariar aí um público que não é o mais corriqueiro nas academias. Então você vem, na verdade, você faz amigos, você se diverte, você interage mais com os outros participantes da aula do que em outras aulas também. Então eu acho que essa sociabilização é o grande catch aí da aula. O futebol ele exige não só um bom condicionamento, mas exige também técnica e potência. E foi o que a gente treinou aqui hoje, né? Trabalho em equipe, técnica, potência, explosão e também dá bastante condicionamento. Então eu não tenho dúvida que os homens vão gostar e vão se divertir. Eu acho que toda inovação na academia é válida. É sempre uma aula diferenciada, desperta interesse. E eu acho que essa aula é super bacana, porque quem tem curiosidade e não tem oportunidade, tanto mulheres quanto pessoas também que nunca foram aceitas lá na escola, não jogaram bola. É um lugar que acho que todo mundo vai se sentir bem. A aula puxa, assim, aeróbico, força, potência. Dá pra cansar. É uma aula bacana de se fazer. Eu aprovo, sim. A aula puxa, assim, aeróbico, força, potência.